Qual que é a fita, mano, de eu tancar uma ao outro lado? Jordan Meu Deus, velho, é outro lado, galera Meu, Charlie Bronson Eu não... Não, foda-se, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom pra caralho, é zero mesmo Os comandos estão tudo errado, tudo invertido Vocês estão ligados? Ligado que eu não sei tancar e não sei jogar essa DG, né? Ok Só avisados, só estou avisando Tudo pela criação de conteúdo Meu Deus, mano, isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser da hora, mano Já estou agradecendo a galera que está participando Ó, isso aqui é bom Isso aqui é coisa good Tem que lembrar meus comandos Vai virar vídeo, mano Tem que virar, né? Big pool? Já pode ir? Everybody ready? Falta o healer? Eu não preciso de healer, mano Eu sou um fucking DK... Tanque Outro lado é complicado pra caralho, velho Pra caralho Nem quando eu jogava todo dia eu sabia fazer essa dungeon Agora imagina eu voltando de... Mano, eu sou DK e foda-se, vai Vai tomar no cu Aqui tem que respeitar a noz da quebrada Noz da quebrada Enquanto o healer está dormindo, né? Faz snowpullzinho Aí, o healer... O healer está acordado? Ok Come with me now Come with me now Oh, come with me now I'm gonna show you how Oh, come with me now Come with me now Come with me now É só apertar os botões tudo que eu acho que dá certo, guys O esquema é apertar todos os botões ao mesmo tempo Tá ligado? Boa noite, senhor animal Seja bem-vindo, mano Galera que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube Mano, estamos aqui fazendo essa doideira O Jordan pediu pra nós fazermos um tanque de uma Mítica Zero aqui 219 de item level Pegamos este item no baú Mano, é big, né? Ó, já chega apertando o skill errada Ok 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 Se cura Dá um X Shift Q É tudo cura Tá interrupt Não tomo jato de voar Ok O primeiro chute eu já dei no healer Tô vivo Tô vivo ainda Tô mais olhando as skills do que os bichos Puta, velho Gostoso tanque A Mítica, mano Meu Deus Ai, eu queria jogar de tanque agora Ai, me rebento Minha skill tá errada, velho Melhor tanque do meu bairro Melhor Isso aqui é bom Eu tô sem o bichinho? Putz, tô sem o bicho Deixa eu puxar um shield aqui, né, mano? Isso aqui eu lembro Isso aqui eu lembro, eu acho Eu acho Tem que arregaçar os bichos Arregaça os bichos! Não foca esse não Foca os que vão transformar Ok Aqui é o mesmo esquema, né? Pera aí, galera Que eu já falo com vocês Rapidão Não vai dar bagata hoje Ó, tô dando interrupt até, mano Pelo amor de Deus The pro player has coming back Ah, tentei stunar Não deu Boa, nice interrupt Calma, calma Tô movendo Tô movendo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Oh, cadê aquele bagulho de roubar feitiço? Pra tirar os fantasmas Fodeu, guys Juntei todo mundo aí, ó Ah, interrompe a bagatinha Puta, boa Golter Pelo amor de Deus, mano É por isso que eu jogo com o Jordan Golter O pecado da ganância É da ganância? Da gula? Cadê meu botão de chamar a atenção dos bichos, mano? Eu preciso ter ele aqui, né? Aí Aí Aí, mano Pera aí, guys Porque aqui o bagulho é meio doideira Olha lá Vem em mim Vem em mim, Dodd-Ram Uh, rapaz É que tem umas skills no Deca Blood Que eu não sei o que faz, não A melhor coisa de se ouvir de um tanque Fala, Pug Como é que você tá, meu lindo? Tudo certo? Galera É, obrigado pelo follow aí Quem deixou o follow na live Rapidão É que eu não jogo de tanque Então eu tô quebrando um galho aqui pro menino E tá dando bom, velho Tá dando bom e eu tô gostando Let's go Everybody Seems to be ok Gostou, hein? Deluxe Is real Atalaia Cara, eu tô com uns dropzinhos Acho que é porque o meu PC tá esquentando muito Vem cá, boss Nice Arregaçaram a boca do balão, velho Uh 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 Ai, meu jovem 2-2-6 Subiu uma formiga na minha mão aqui, mano Bão demais Ele voltou pro ouzinho Tamo junto, mano Tô jogando de boinhas agora Um ouzinho aqui, tranquilidade E aí Tá divertido, velho Tá divertido Falar pra você que eu tô me divertindo bastante com o game Ai, valeu, manos Obrigado aí Fala, Isaías Como é que você tá, mano? O Zyfe aí também O dublador Sabia que o nosso canal tem um dublador, YouTube? Um dublador oficial chamado Zyfe Volte, Pug O trio do crime Mano, meu boneco não anda Que desgrama que ia jogar de DK, né? Ai, eu parei pra sumonar o bicho Eu tô sem aquele talento, eu acho Ai, eu tô sem o talento de velo... Ai, de... É aqui, é isso aqui Aí Calma, guys Calma, guys Você vai trazer ele aqui pro bagulho, né? Chega aí, chega aí, chega aí, mano Chega aí, chega aí, chega aí, mano Chega aí Será que eu pego um ônibus Ou será que eu compro uma goiaba? Nossa Estourou, ó Na hora Em time Aí, ó Uma noçãozinha Pelo menos eu tenho, rapaziada Uma noçãozinha Vem cá, grandão Ai, meu Deus O que é esse botão que faz, mano? Alguma runa que gera alguma parada Let's go, time A ambientação dessa dungeon é bonita Bonita, velho Bonita Essa dungeon é bonitona Ok Ok E nem estes dois Que nomes malucos aqui Como os dois Têm o sede de poder Nós matamos A sede deles Mas agora A gente precisa Do mundo do mundo Do mundo de volta É, mano Tá indo Nossa, só o Warlock Mandando os bagulho Ihá Esses aqui explode? Esses aqui são os que explode, né? Ou não Galera, se eu perder Taunt aí Me desculpa Porque Às vezes eu aperto As habilidades Mas não Parece que não vai O jogo não me responde Ele não gosta de mim Geralmente eu pegava O que dava de dano Eu era Pra que, mano? Alguém faz o bagulho Aqui na Esses bichos aí Vão explodir Nossa, que interrupt Preciso Aqueles caras Ficam exaltando A própria Gameplay, né, velho Fosquei Nossa, o maluco morreu Pô, uma bela Interrupt em área, mano Nossa Eu puxei uma bolha Em mim, velho Interrompi Ciclo de cura Sai pra lá Cara, eu não sei Onde que tá Aqui, ó Viva Deu um behest nele ali, mano É nóis É nóis Tinha esquecido Que o time behest Mano, muito gostosinho, velho Jogar de Deca Abroad Nossa, eu não acredito Que ele passou, mano Que mentira Se ele ter passado Por aquela coisa ali Era pra ter jogado ele pra fora Fala, Tiagão Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo Eu nem sei qual que deveria ser puxado primeiro, mano Deixa eu botar um com Ah, interrompi junto com o Jordan Como é que é o esquema? Ah, tá Eu tô interrompendo aqui o que dá Porque eu não sei se é a seta de gelo que eu tinha que interromper mesmo Pô, deu bom Esse boss é muito legal, né, velho Pare Prefiro perder o mojo Eu nem sei o que é o mojo Salve, Lucas Seja bem-vindo, mano Como é que você tá? Tudo certo? Galerinha tá pegando a bomba Os caras tão jogando fino, velho Putz, GG pra caralho Os caras jogam bem, mano Os caras jogam muito bem Ah, que fofo Aí Aí eu esqueci de pegar o loot, olha aí Eu acho que o outro boss eu não peguei loot não, mano Apenas One-handed One-handed Mas eu não uso one-handed Eu uso Eu uso Olha se eu estiver jogando de Decafrost agora, hein Saudade de jogar WoW Bora jogar, mano Bora dar uma divertida aí Apaga um meizinho Vamos brincar Aí se você não achar que tá da hora Você larga a mão Se você tiver gold na sua conta Você consegue voltar Quando você logar Ele vai falar assim Você tem 150k Se quiser pagar mensalidade Ô, corno Muito safado, velho Aí você consegue pagar, Joe Ai, vamos pegar a montaria aqui Porque só Jesus na causa, viu A caminhada do Deca é longa Tem urna pra cá, não? Espera, né? Tá, que se foda, então Vem ser também, Granol Nossa senhora, mano Tem que matar o Máscara da Morte Calma Tudo tranquilo Tudo tranquilo, mano Mais um dia normal Mais um dia normal Vem cá, caveirinha Caralho, Deca Batendo 4.5k Batendo mais do que eu batia Quando eu era Frost Aí, Jordan Ah, pelo amor de Deus Confiei na Cal, hein, mano Quase fui de base Eu não tava nem vendo Pra onde que ele tava Castando skill, velho Mas é porque eu uso plate Aí, quando você usa plate Ele é mais pesado O personagem Aí, quando ele te Dá um golpe de vento Ele não vai tão longe Quanto iria um cara Que fosse Se estivesse usando o Cloach Tá ligado? O cara da Cloach ali Teria ido lá Pro outro planeta, mano Teria ido de Azeroth Pra Sei lá, mano Na Arnia Esqueci dessa parte Cara, aqui eu só tomo, mano Ai, 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 ai Ai, tô vivo Tô vivo E aí, Breno Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo Tudo bom? Tudo bom? Galera, obrigado pelos follows aí Tá? Robson O Evoked Brigadão Tamo junto E aí, mano? Aqui é Big? Deixa eu só puxar um Ah, ok Como é que vocês estão De dano aí, rapaziada? Vem pra cá Então, aqui eu não sei a porcentagem Precisa puxar lá embaixo? Vamos ver uma porcentagem aqui Aí ficou bom Aí puxaram mais Oh, meu Deus Oh, meu Deus O Healer tá Entrando em colapso O Healer tá quase colapsando ali Ahn, porcentagem tá Cinquenta Não, não tem porcentagem Ah, então foda-se Hei, esqueci Eu tava olhando isso aqui, mano Oh, mano Eu não acredito, velho Que eu tava olhando isso aqui, cara E achando que era porcentagem Eita porra NA, viu, velho NA Aqui tem uns bichos invisíveis Caraca, o cara Que volta É nítido quando o cara Tá voltando a jogar mesmo, né? Não lembra nem Por isso que tá ali Nunca tá vindo Tá saindo dos cinquenta por cento, mano Nunca sai dos cinquenta e nove Eu falo Caralho Vai faltar porcentagem Dá pra pular por aqui? Dá pra pular por aqui, mano Big jumpings Big jumpings Salve E aí, over Beleza Ih, fodeu, guys Seja bem-vindo, meu querido Como é que você tá? Tudo bom? Não fui eu que puxei essa galinha aí, não, hein Over Já que eu te dou uma atenção, mano Rapidola Aqui é speedrun, mano Speedrun Seja bem-vindo, mano Galera, o canal Over Games aí Faz lives diárias de retro games Acabou de colar aí pra trocar uma ideia com nós Seja bem-vindo, mano Muito obrigado pela sua presença É um prazer enorme tê-lo aqui na live Conheci através do Arnápio Abdala Vulgulucones Ah, vou puxar um shield aqui rapidão Ok Fala, cabana Seja bem-vindo, mano Obrigado Cabana do Xongão E aí, como é que você tá, velho? Everything ok Vamos matar o boss Porcentagem continua em 59% Tranquilo? Então tá bom, velho Seja bem-vindo aí Muito obrigado pelo follow, viu? Joga um Wozinho também? Você joga o Wo, galera? Over que chegou aí Cabana O Ninja O Ninja O Ninja nem tá sofrendo Nossa Já tomei um Sleeping Sleeping Dog aqui, ó Puts, mano Tô dormindo, guys Espera aí Foi mal Não sei o que eu tomei, velho Acho que eu tomei o negócio no pé, né? Ai, ai, ai É o frontal Relâmpago Relâmpago arcana e huli Eu não sabia se eu subia Se eu ficava Eu esqueci a mecânica Você é louco Esse maluco Esse maluco tá batendo muito, velho O... O... Como é que chama? Bellis Bellis Bellis, mano Fala, Eddie E aí, mano? Nick Nickvius E aí? Shift 2 Seu Shift 2 parece Parece o que? Shift 2 Shift 2 Shift 2 é do pacto É do pacto Eu uso, às vezes É que aqui não teve necessidade, tá ligado? É mais fácil usar ela em pulls mais sinestros Acho que ficaria melhor Back, right, front, right Eu vou no front, left, então Back, right, front, life Aí eu vou no front, front, left Front, left Left é esquerda ou direita, galera? Só pra... Esquerda, né? Esquerda Só pra saber, só Tá bem que eu tô com o chat Esse passacolinha Buansandi Buansandi Em cima dele, pô Aquele do CD teu Ah, se eu usasse o CD eu saia? Esse aqui, Shift 2, é o pacto A habilidade do pacto O Alt 2 é a forma... Ah, a forma decadente E emborrar o de vida eterna, mano Deixa eu puxar o meu pet aqui Tá faltando só o Healer Ok Let's go, boys É agora, mano É a hora que eu erro todas as mecânicas Essa porra desse boss aqui, velho Eu consigo Eu não sei quando que é tapa na cara Quando que é pra desviar pra direita Quando que é pra desviar pra esquerda Ai, não sei Ai, é frontal isso? Ai, é frontal, velho Eu não sabia Ai, agora é pra cá Agora é pra lá Ok Eu acho que o tanque não pode sair de perto dele, né Porque senão ele faz uns bagulho doideira Ok Pelo menos o primeiro não foi frontal Tá parecendo que eu sou pro player, né Nessa gameplay aqui Fala aí, ô YouTube E chat da Twitch Caralho, é muito gostoso, mano Jogar quando você não sabe nada E a galera sabe que você não sabe nada Ui, meu Deus Quase tomei um murrão na cabeça É agora É o momentum Momentum Agora a gente explode os CDs Cadê? Eu consigo matar, mano Meu pet vem junto Quando eu sou teleportado no portal também, né Mano Eu acho que eu não mato Eu acho que eu não mato Acabou a ameaça de skill Eu acho que eu não mato Fodeu, guys Vai Alguma skill Vai, 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 vai Uh, matei, foda-se Fiz a minha, hein Fala com o coiso Ah, pelo amor de Deus Tanque desde o No BFA Nossa, olha a vida dele Como é que Como é que derrete Puts Aí, mano Deu super mega hiper dali Nice Bom demais Aí, gold 13 de gold Pra recompensar Galera, um salve pra todo mundo aí Que tá na PT O Monka Moncatino O Golter O Jorah Do Asralong Need Ring Pegou dois itens, safado Peguei nada Mentira Peguei um item só Esse aqui alguém precisa, mano Alguém precisa disso aqui? Ele Se alguém quiser, mano Não sei quem que usa Essa One Hand aqui É de força, vigor, acerto Que de maestria Aí, Jordan Quer jogar de mago? Tancou o fino, Rulha, nóis Aí sim, mano Aí sim, mano Amanhã Tá no YouTube Valeu, rapaziada Valeu, Anderson Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo aqui Foi essa loucura Mas acabou que deu certo E é gostosinho Jogar de Blood mesmo, véi Putz, DK Todas as specs são feras, hein Por que eu não joguei com isso aqui antes? Beleza Valeu Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau